Olha, eu tenho que bater palmas pra CFW, viu? Porque finalmente ela fez alguma coisa útil e inteligente esse ano E se vocês não sabem, eu vou falar pra vocês em primeira mão No dia 30 de junho, Leathers from the Glory vai ter uma luta, uma leather match pelo cinturão máximo E essa luta contém Big Black, Chris Wolf, Kels e Iron Charles E olha, eu admito, vai ser uma batalha, vai ser uma luta de gigantes, uma luta de animais selvagens Big Black, o gorila, Chris Wolf, o lobo solitário, Kels, o baby da família dinossauro E eu, o único animal racional dessa luta inteira Porque, vejam, eu não preciso ser bruto, eu não preciso ser agressivo, eu não preciso ser um bicho Eu vou ganhar essa luta e eu vou ganhar o cinturão máximo com a minha inteligência Então, simplesmente, vocês podem se digladear, vocês podem se matar, vocês podem se espancar Enquanto vocês fazem isso, eu vou subir aquela escada, pegar o cinturão máximo Levantar ele bem alto, enquanto vocês aí, embaixo, ficam reclamando E chorando porque vocês não vão ter o cinturão que eu vou ganhar no dia Mas sabe qual a parte mais legal disso tudo? É que vocês fãs não vão ter o que vocês querem Porque enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver na CFW Vocês nunca vão ter o que vocês querem Porque o que importa é o que eu quero É o que eu quero, eu consigo Mas o mais importante de tudo isso É que eu lembro que quando eu perdi o cinturão da Nesmo Extinção O Sr. Carlos do Amaral, também conhecido como Carlota Disse que foi o término de mais um tirano na CFW E você não entende, Carlos Você simplesmente não entende A única diferença entre um tirano qualquer e eu É que nós somos gêmeos incompreendidos Então é isso que vai ser No fim do Ladders Quando eu tiver com o cinturão máximo Na minha mão Olhando pra cima No topo da CFW No pedestal que eu mereço estar Você finalmente vai entender O conceito completo De tirania Eu espero você lá E eu espero que vocês sejam preparados Eu também Depois de fazer